Meu nome é Caroline Gonzi, sou o terceiro sargento músico Gonzi. Me incorporei aqui no Batalhão da Guarda Presidencial, Batalhão do Rio de Caxias, em janeiro. E sou uma das pioneiras na música no Exército. Eu vim de uma família de músicos, meu avô é músico, meu tio é músico, meu pai é músico. Então eu cresci junto dessa musicalidade e isso me levou a querer estudar música e seguir a carreira dentro da música. Nós fazemos as tarefas normais do Batalhão, então nós fizemos o CFM durante a manhã. E cumpriamos as missões da banda, apoiando outros quartéis e as missões internas também do próprio BGP. A nossa convivência é um meio muito sadio e somos militares, então independente do segmento feminino, do segmento masculino, nós somos companheiros de fama. Então eu pretendo continuar como sargento músico e vim para somar junto a banda do BGP e pretendo aprender também com a parte não só militar, mas principalmente a parte musical pela excelência da banda.